Sim, sim o seu. Ele foi pra cidade, mano. Nossa, Ricardo, mas você é muito cabaço. Você não escuta o que a gente fala, não, porra? Meu Deus do céu. O cara é... O cara é na cidade, mano. Muda o jogo lá, Zaque. Tá falando duplicado. Ricardo, pega um carro e sonho daí, Ricardo. Pega um carro e sonho daí, Ricardo. Tem um carro ali na ponta da cidade, mano. Tô falando pra vocês, mano. Eu sempre spawno no carro nesse mapa aqui. Com esse mapa quase todo, essa merda. Isso é uma sorte. Não, filho. O spawn do carro é sempre no mesmo lugar, doido. Que mano é sorte, você é maluco? É, pô. Oxe, é doido, né? Tem um carro bem na frente que spawna aqui. E o carro aí, ó. A vanzinha, ó. Ali na curva, subindo a montanha. Tem outro carro que spawna ali. Vai direita. Em algum lugar do mapa tem um carro aí. Só que vem um carro diferente de vez em quando. Não, mas ali é sempre vanzinha ou... O rippezinho, velho. É, eu já peguei várias caras. Eu já peguei mortos. Uh, uh. Agora aqui vai ter só nós, mano. Vamos lutar tudo. Fica full loot, velho. Cada um vai no prédio. Não sai de muito perto um do outro, velho. Vamos ficar... Eita, caralho! Caralho! Carro... Nossa! Relaxa. Desceu, bora. Desceu, bora, bora, bora. Se espalha, se espalha, se espalha. Se espalha, se espalha. Se espalha. Pega o prédio, pega as casas. Lute tudo, lute tudo, mano. Limpa a cidade, limpa a cidade. E prepara pros gostos de vim, pô. Não fica muito longe, galera. Não vai muito longe um do outro, velho. Ah, pra cá. Isso aqui é modo zumbi. Ih, já tem caravinha, velho. Tem nada não, tem nada não. É só ficar perto. Fica perto, lute de boas. Não, vai ter caravinha aí também, já que é demais. Não, vai ter caravinha já, com certeza. Tem caravinha de carro já, pode estar perto. Opa, opa. É, se eu fosse eu vazava daí, viu, Ricardo? É, mano. Só aí, gente. Já lutei o meu prédio inteiro aqui. Já lutei três casas. Nossa. Caralho, vocês são muito novinhadores. Tem que ser zelute mesmo, não é? Opa, com a tija. Tinha de modo baraco e zelute, velho. Tinha de modo baraco. Modo baraco é minha pinta. SVD. Ó, quatro casas já foi. Já fui em três prédios. Boa. Eu lembro pra cá, Ricardo. Limpa tudo, limpa tudo, limpa tudo. Nossa, essa área é muito chata, mano. Ó, quem quiser aqui tem a car. A car ou a car? A car e bala. Eu quero, eu quero, eu quero. Você jogou aqui não tem car não, doido? Você tá maluco, é? Pode ter escar. Então, se fosse escar, ele tinha falado de escar, não a car. Já vim aqui, Viti. Não, tem vez que eu chamo de cara. Peraí, pode ir do céu já saindo aqui. Pode ir do céu já saindo aqui. Tem cara chegando, tem cara chegando. Ó, tem uma escarra chegando aqui, ó. Tem uma escarra aqui, mano. Aqui embaixo, ó. Cara chegando, presta na cala, galera. O cara falou que tem cara chegando aí, presta na cala, porra. De onde, de onde, de onde, de onde? Tá vindo ali com o Ricardo ali, ó. Aqui perto de mim, aqui perto de mim. Bora, bora pro zack, bora pro zack, tô junto. Vamos limpar, vamos limpar esses caras aí. Chegou aqui atrás. Tô indo, zack. Vamos lá, vamo lá, vamo maluco. Vamo pro zack, tô junto. Quera aí, zack. Tá capotando lá na frente. Tá mete bala, pô. Mete bala nele, pô. Não, tá fora da minha visão. Tô ouvindo barulho só. Ele capotando. Não, isso aí é o Ricardo. Isso aí é o Ricardo que chegou aqui, pô. Deu o Ricardo, pô. Ai, seu lixo, tô botando. Pô, vim lá de longe. Ah, deram parou ali, ó. A vãzinha ali, ó. É, deram parou ali, ó. No 255. Não, a vãzinha lá. É, eu tô vendo. Tá fazendo a espalhão. Tô por aqui já. Eles vão querer lutear os prédios, mano. Ó, ó. Ah, não. Achei que era pássaro. Cadê o jipe? Cadê o jipe? Jipe. Eu vou tentar informar uma arma aí. Malufo, ele já era sozinho aqui, mano. É eu. É importante aqui. Eu tô bem equipado. Tira, atira, atira. Aqui, perto de mim. Aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Boa, Ricardo. Boa, Ricardo. Olha o carro, igual, igual. O que tá fazendo aí, Riquelme? Acabei que eu buguei. Boguei. Beleza. A aula de você já começou? Não A minha já Qual horário que vocês estudam? Eu e cinco da manhã Seis horas da manhã Seis horas da manhã até cinco da tarde Eu não, até meia E quando você Que horas vocês vão dormir mais ou menos Quando vocês estão em época de aula? Eu vou dormir três Três da manhã? É Galera do chat responde pra mim Se vocês estudam Coloca sim, coloca que hora que é a aula de vocês E que hora que vocês vão dormir geralmente Me saber Não, vocês também Olha o carro Olha o carro Olha o carro passando aí Dois carros, dois carros Dois carros Dois carros Atrás, você quer ver? Atrás, você quer ver? Atrás, você quer ver? Dropou, dropou, dropou Vai aqui, baraca Dropou aqui, dropou aqui Dropou aqui, dropou aqui atrás Eu vou subir o prédio Vai subir no prédio Vê gente, só vem nesse encontro mesmo aqui Vamos fazer o que eu tô causado neles Vou tentar encontrar ele Galera, vem cá, galera Nesse prédio aqui, galera Vem, vem, vem Que outra voz chegando lá atrás Tem muita voz... Nossa, muito carro chegando, meu amigo Subiu aqui no meu prédio Subiu no meu prédio Tem um baraco aí, ó Tem subindo aqui também, ó Meu Deus, velho Tem um no meio, tem um no meio Tem um no prédio do meio aqui, mano Aqui, baraco No prédio do meio, ó Ai, tá aqui Tem uma... 34 aqui em cima, mano Tá morto, um tá morto Mano, tô longe de vocês, velho Cuidado Tá morto já, mano Já morreu Tá subindo, tá subindo Tem mais um, tem mais um Tem passo, escutei passo Escutei passo Tem um atrás do Zach Acho que foi nesse prédio aqui, ó Tem um perto de todos 75, 75 Onde, onde, onde É no meio da rua, no meio da rua Mano, essa arma não tem recolhe nenhum, mano Aí, Zach Aí, Zach Me derrubaram, me derrubaram Tem mais, tem mais Levanta aqui, levanta aqui Levanta aqui, Vitinho Aqui, nessa posição Nessa posição Peraí, peraí Daqui o cara não te vê Nossa, vou pegar o Zach Zach, esconde no muro Esconde no muro, esconde no muro, Zach É de onde, Zach? Eu fui, eu fui Tá safe, tá safe Tá no final do murinho aqui É de onde, Zach? Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa Dentro da casa, dentro da casa Aí, Calmin Aí, tá agitindo Corre, Calmin Levanta o Zach, levanta o Zach Levanta o Zach Levanta o Zach Levanta o Zach Tomei, tomei Tomei, tomei Tem ali, pô Pra 60 60, ô, Vitinho Tem sniper aqui Peraí, vou dar a volta Vou dar a volta pra ele Tem o nem da casa Desce o andar Desce o andar pra não tomar por cima, Vitinho Tem mais chegando Tem mais chegando na frente, Calmin Olha lá, só Na frente? É aqui de trás da casa, eu acho Não, ela tá em cima da casa Tá em cima da casa Ali dentro, ali dentro Ali, ó Tá em cima da casa Ou foi Ô, mano, das costas, mano Das costas Tomei das costas, mano Puta vida, mano Ali no prédio do meio Baraca, baraca No prédio do meio, mano Ih, errei a gramática Meu Deus Prédio do meio, qual? Qual o prédio do meio? O nosso aqui, mano Desce pra cá, Vitinho Desce pra cá, Vitinho Não dá, ele tá mirando em mim Ele tá mirando em mim Qual o prédio, Vitinho? No do meio, mano Em cima No terceiro andar No último andar Tá deitado, tá deitado Do prédio do meio, já foi Vai lá, vai levantar o Vitinho Alguém levanta o Vitinho Alguém levanta o Vitinho Alguém levanta o Vitinho rápido Alguém corre pro Vitinho Alguém ruge pro Vitinho Tô no último andar Tá do lado de vocês Do lado de vocês Do lado de vocês aí, ó Do lado de vocês aí, ó Baraca No lado do prédio, mano No lado do prédio do sozinho ali, ó De 320 Tem bala de AK Que alguém quer usar Cadê tu? Tô no prédio aqui, mano Da... Puta, eu não sei Deixa eu te falar Vitinho, passa a calma Olha o meu nome, mano Eu não sei falar Qual o número que é você, Vitinho? Tiremei, tiremei Tiremei Ele é o número 3, porra Ele tá perto do Ricardo, hein, Ricardo? Olha aí, Ricardo Não tem um andar de cima Poxa, poxa Não tem um andar de cima, Ricardo Vou te mandar, não tem um andar, mano Ô, Zaque, Zaque, Zaque Tem cara em cima, Ricardo Vem na pontinha, vem na pontinha Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Não, eu tomei outro tiro, mano Ih, tem mais um lá 120, 120 Tem dois naves, mano Tem dois naves, mano Tem dois naves, mano Tem dois naves, gente Tem dois naves, gente Tem dois naves, gente 120 120, ô, Ricardo Deixa eu deitar aqui, mano 120, Ricardo Meu Deus, você caiu Vem pra cá, vem pra cá Sai de cima do prédio Desce pro terceiro andar Já falei, mano Sai de cima do prédio, caralho Atrás de mim, Zaque Atrás de mim, Zaque Vem aqui, Zaque Galera, galera Cadê nosso carro? Cadê nosso carro? Vamos pegar nosso carro Vamos acelerar daqui Pega essa van Zaque, tem uma van do seu lado, Zaque Pega a van, Zaque Vamos passar Levanta o Ricardo Levanta o Ricardo Vamos entrar na van E vamos lá no pé Prepara pra entrar na van, galera O Zaque vai pegar a van Prepara, prepara Vai, Zaque Vai, Zaque Vai, Zaque Vamos fazer extração Vamos fazer extração Extração Ricardo, segura rápido Desce, Ricardo Desce, Ricardo Desce, vamos pra van Vamos, vamos, vamos Vem, Zaque Vem com a van, Zaque Vem com a van, Zaque Vem aqui, Zaque Porque você vai pegar essa logo aí, velho Tem uma vinha aqui, ó No meio da rua No meio da rua, ô Ô, baraca Morreu, morreu, morreu Entra na van, entra na van Entra na van Vai, 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 vai Dá no pé, dá no pé Dá no pé, dá no pé Dá no pé, mano Bora, Ricardo Vaza, 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 vaza Acelera, acelera, acelera Vai com tudo Atravessa Nossa Pra trás, pra trás Mais pra trás Vai pra trás, vai pra trás Pra trás, pra trás, Zaque Vai no pé Tá errado Eles vão pegar a gente, mano Mano, a gente tem Vê se tem um barco Vê se tem um barco na costa Vê se tem um barco na costa aí Não vai adiantar Um barco na direita Barco na direita lá Corre Atrás, atrás 60, vai pra 60 Vai pra 60 Vai pra 60 Vai pra 60 Rápido, acelera, mano Acelera, mano Acelera com tudo Não bate nada, mano Vai pra 60 ali embaixo Ali embaixo Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Corre pra aquele barco Corre pra aquele barco lá Vai, vai, vai Corre, mano Corre, mano Ruxado, ruxado Ruxado O barco na direita Vai, vai Bora, bora, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Isso, eu acabei Zaque, Zaque Fica escondido Fica escondido Vamos te buscar Fica escondido Não, não Vai vir nadando Vai vir nadando Devagarzinho O Vitinho Pega o barco e busco Zaque Eu vou ser da pobre, mano Eu tô com medo Eu tô com medo Busca o Zaque lá de barco Só pula, só pula Só pula Putz, deixa eu caro Não, não Deixa eu não Não, não sai Não, não sai Não sai Ah, não sai Peraí, tá sim Nossa, eu tiro o meu Peraí, Zaque Peraí, peraí, Zaque Olha, olha Correndo lá, mano 240, 240 240, 240, 240, mano Não tô vendo Olha, Zaque Olha, Zaque Zaque Zaque, Zaque Rápido, mano O Braco, não tem como Eu só montei aqui, velho Ah, não, mano O quê? Putz, o Zaque foi embora O Zaque foi embora, o Zaque Já era, mano Mano, como é que eu não subi Essa porra aqui, galera? Tá subindo Vou pela costa Vou pela costa aqui, mano Vamos dar volta por lá Vamos dar volta por lá Pra onde o Ricardo tá Vai, vai, vai Pra onde o Ricardo tá Bora, bora, bora Nossa, aqui não tem nada Aqui não tem como subir, mano Por onde eu tô Não tem como subir Tem certeza? Eu renderia Ricardo, tem como subir por aí, Ricardo Tem como subir por aí, Ricardo? Ó, tem um drop aqui na frente, mano Eu tô no avião, tô no avião Beleza, beleza Tamo subindo, tamo subindo Vai pra sair, vai pra sair Vamos pegar os caras atravessando o rio Vamos ficar aqui marcando os caras atravessando o rio O que é isso, Ricardo? O que é isso? Caralho, mano Nossa, foi no Zaque Não deu pra ele salvar, não, mano Caralho, mano Os caras marcaram o Zaque, velho É foda, velho Jogar assim é foda com gosto, velho Tem que ficar muito esperto, velho Não vacilo, já era Vamos subir aqui, vamos subir aqui Pra gente pegar os caras Quatro cilos, o cara na central Galera, ô Ricardo, você vingiu o bondinho, Ricardo Matam todo mundo que vem no bondinho Beleza? Deixa ninguém vindo o bondinho, mano Tomar cuidado das costas, mano Beleza O meu O jogo não renderiza tanto O meu renderiza bastante Dá pra ver bastante E a safe, galera? A safe, a safe? A safe, a safe, a safe A safe, Tim A safe O gás Matei, matei O gás, barata Deixa a safe, deixa a safe Pera, pera Eu sei do gás Pô, eu sei Acabei minha bala, caralho Bala de quem? Bala de quem? Ó, tem um descendo lá, mano Era esse mesmo Olha aí a baraca Ai, não, era um pesquinho Passei, vamos passei Sai do gás É, tava susto Ó, tá, não tira nem nós Mano, bala de M4 Alguém tem bala de M4 Me armar isso? Não, só troca Não, não tem Só tem bala de... E, tirou, tirou Tomaram o tiro Eu tomei É de lá, pô, pega o cover aí, pô Ah, tá lá na água Não, tá na água não Não era aquele lá que ela tirou não Tem mais tiro, pô Tô ouvindo Tira o sniper Aí, eu tomei É das costas É do bondinho, pô Não falei pro Ricardo Que tava o bondinho, caralho Penalti no bondinho Penalti no bondinho Meu Deus, cara Tá chegando aí, até chegar Aí, Ricardo Tá chegando no bondinho Aí, tomei Caralho, mano Eu falei pro Ricardo Olha a porra do bondinho, velho Meu Deus do céu, mano É muito cabaço, velho Isso aqui, pariu, mano Agora fodeu, mano Não sei o que Mata os caras do bondinho lá tudo, pô Já como? Tomou Pronto Boa Toma, não matou Falta mais um Eram dois Alguém desautonomia aí Seja em vida, velho Mentira Todo mundo tá precisando Eram dois Matou os dois? Ó, carro, carro, carro Responde, desgrava Carro na rua, carro na rua Parou um carro aqui, barata Dá bem Tem mais? Tem mais? Não, só vi um Nossa, mano Quase morri pro bondinho, velho Ó, uma droga que tá na nossa frente, barata Deixa ele, deixa ele, não Deixa ele, não Armadilha 4x, muita bala de M4 Mano, não precisa de bala de M4 Traz pra mim aí, traz pra mim aí Aqui, aqui, aqui Ih, não consigo não, tô cheio, velho Joga as coisas fora e pega muita bala de M4, pô Não precisa de bala, tá cheio de quê? Gira, 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 gira Nas costas, gira, gira Nas costas Ih, na direita, na direita Matei um Tô Pega a bala de AK pro Baraka, mano Acho que os caras que tem bala, deixa eu ver Eu tô de M4 Tomar um pouco de gás, mas eu vou pegar Eu tô de M4 ou eu tô de AK? Tô com as duas Tá, eu tô de AK, mano Calma, os caras que tem bala, calma, os caras que tem bala Ele tava, M4 Meu Deus, tô com muita bala da, chega Bom Ó, tem um drop ali no lado, 255 Vem, bora Vem, bora Ó o ventilador aí, mano Não, não Eu me mei 8x aí, ó Se quiser, tá aí no chão Caralho, que susto, mano Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Vem, vem, vem Vem comigo, vem comigo Vem comigo Tem cara de 300, viu? Quantos caras vivam ainda? 12? Tem cara de 300 aí, ó Esperam Não, não, não dei muito Não, não dei muito Tô vendo ele Meu Deus, mano, tá muito lagado, velho Tá muito lagado Mano, ele morre não, mano Tá lá Tá lá ainda, 300 lá Cara, tá muito Ó, tem outro cara ali Passando em W Passando em W, ó É, tomara de dentro de mim É de lá, porra, é de lá Se esconde, se esconde, pega a cover Não, deixa ver, mano Ah, tá na árvore, tá na pedra, tá na pedra Derrubei, derrubei Tá lá na árvore de 255 lá em cima Tem muito cara pra 300 NW 300, 285 lá, tem muito cara Ó, amigo dele lá, mano Eles vão ter que correr agora Porque ele tá no gás Eles vão ter que correr agora Precisa, eles vão correr agora Eles vão correr, eles vão correr Ó lá o cara lá, mano Mano, você fala lá, não sei a gente que era lá, porra Dez e quarenta, mano Ele já tinha falado, porra Derrubei Dez e quarenta Dez e quarenta, dez e quarenta Cadê o Ricardo? Na pedra, na pedra, na pedra Na pedra, na pedra, na pedra Dez e quarenta Cadê o senhor, Ricardo? Não posso, peraí Rápido, rápido Levanta o Ricardo Ah, já era, já tá bom Depois reclama Tá direitinho o Ricardo Não adianta ajudar Olha onde que ele tava Olha onde que ele tava No meio da best Aqui que a gente vai salvar ele Tá bom O cara tava no meio do campo Mano, pra que que você foi pra fora do cover, velho? Eu fui pro cover Aí o cara me pegou de cabeça Vem comigo, vem comigo, galera Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo Quanto atrás? Quanto atrás? Se tem alguma na pedra e ruim embaixo Eu, da pedra, eu já vi, já vi Vem Vem pra seis, porque eu não tenho que vir Daqui a na pedra eomie Deve ter que me picturesque, eu já vi Daqui Na pedra que fizente Nossa, é o meu E aqui, cara En turnover Onde, mano? Tá na frente ali, ó É de 285 Caralho de mim o que, pô? Tem minimapa não, caralho? Ali tá nada, pedra não, pedra não, pedra não Ó o Bocinho, o cara não é do meu time Foda-se ele Ai, ai, ai Agora eu vi merda mesmo Do outro lado O Araca matou o cara que o Eric derrubou Eric, o Eric não é do meu time não Eu sou doente, meu time é o Zaque, o Vitinho O Riquel, meu Ricardo, eu sou animal O Riquel O Eric derrubou o cara e tu matou na pedra Então, foda-se, tô nem aí pra ele Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, galera Tinha um na metade da capa Tá não, tá aqui, ó Caiu no soco agora Soco, vou dar uma tirolada dele Eu tenho uma panela aqui, mano Eu tô na mão Eu sou mais de mim A panela é muito engraçada A panela é muito engraçada Vou pegar aqui as cores Ô, Vinicius Games, a gente cria a senha na hora, mano Vou criar a sala agora, né, filho? Não tem como você entrar no meio da partida, né, mano? Não tem como entrar no meio da partida, velho Não tem como entrar no meio da partida Vamos brincar, eu matou seis, eu matou cinco, que isso E aí E aí